Quando o assunto é livro, os números preocupam. De acordo com uma pesquisa divulgada este ano pelo Instituto ProLivro e pelo Ibope, a taxa de leitores brasileiros de 14 a 17 anos caiu de 82% em 2007 para 71% em 2011. Entre jovens de 18 a 24 anos, a taxa foi de 61% para 53%. Quais são as razões dessa estatística? O que podemos fazer para reverter esse quadro? Esse é o nosso assunto de hoje, então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o arte-educador, contador de histórias Anderson Barreto, a editora e agente literária Eugênia Ribas Vieira e a escritora, mestre em teoria literária, criadora do Instituto Estação das Letras, Suzana Vargas. Muito bem-vindos ao programa. Começar com você, Suzana, e também quero ouvir a opinião de todo mundo a respeito disso. As editoras hoje investem em tecnologia, em livros atraentes, os jovens, os adolescentes estão na internet produzindo conteúdos. Como é que a gente pode explicar então essa discrepância, essa queda no número de leitores? É uma questão para uma discussão ampla e com muito tempo, mas o que eu sempre, é uma tese que eu defendo, eu acho que a criança, ela aprende a ler em casa, tendo livros ao alcance dela, evidentemente na casa com os pais, com os irmãos e tal, mas a questão é, eu acho que a escola, porque é na escola que ela passa a maior parte do tempo, né? E a escola, ela não, ela com muito ralhas exceções, ela não existe dentro da escola uma cadeira que trate da leitura de uma forma mais específica. Eu sou, inclusive, a favor até de trocar em língua portuguesa por leitura. Acho que a língua portuguesa, ela pode ser tratada através da leitura. Muito legal, isso é uma ótima ideia. E eu defendo, inclusive... E fica muito mais atraente do que você colocar uma frase, vamos fazer análise sintática disso. Eu defendo, inclusive, que essa cadeira, ela seja tratada de uma forma artística, sem provas, é totalmente o oposto. Sem provas e, do fundamental, a universidade. Ou seja, o camarada vai fazer, sei lá, eletrotécnica, vai fazer medicina. Ele teria que, com eletiva, de repente, ela se transforma na universidade, numa cadeira eletiva. Eu acho que a leitura é hábito. É hábito que você cria... Quer dizer, você precisa ter aquele... É preciso que você sinta a necessidade da leitura. E se você tiver, digamos, um trabalho específico, você vai aprender, você vai aprender a gostar. E dependendo, é claro, dos professores que você tiver. Sim, como você falou, o hábito é uma coisa que você tem que fazer bastante até começar a sentir falta. Exato. E o que eu acho impressionante é, em português, você também não tem português na faculdade, inclusive na de comunicação social, em todos os períodos, que deveria ser redação. Você não tem isso em comunicação social, em jornalismo você não tem redação em todos os períodos. Essa cadeira de leitura incluiria também a escrita, a expressão escrita, porque uma coisa e outra se complementam. A escrita é fundamental. Então, eu acho que nós teríamos aí toda... Nós formaríamos leitores. Mas é um projeto... Isso precisa virar, por exemplo, um projeto de lei. E você ter... E tratar, tratar de uma forma diferente. A criança, ela aprende, começa a aprender alguns conceitos abstratos demais, de gramática, desde os oito, nove anos. Sujeito, predicado, chega no ensino médio, ela ainda não sabe aquilo que ela não... Quer dizer, não está dando certo, né? É, porque a experiência dela é muito abstrato. Ela não sabe, é através da leitura que ela vai começar a compreender, essas estruturas. Então, deixa para mostrar a teoria da língua mais tarde. E deixa que a criança usufrua da leitura da forma como a leitura tem que ser. Até porque ela tem que dominar a língua dela, né? Ela tem que falar direito. Anderson, o que você acha? Essa pesquisa aí, mostrando que houve queda no número de leitores. E, como eu falei, ao mesmo tempo, as editoras... A gente vê o trabalho dela, esse trabalho bacana de capa de livro, de trazer tecnologia para dentro do livro, né? Vi até umas que agora tem aquele selinho, você passa o celular e, de repente, escuta uma música, sai em algum site. Pessoal na internet lendo, escrevendo, produzindo conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de leitura de livros, o número é menor. Pelo menos é o que essa pesquisa mostra. Qual é a tua explicação, você que está em sala de aula? Eu concordo plenamente com o que você disse, né? Inclusive, eu lembrei muito do Paulo Freire, que diz que a leitura de mundo, ela precede a leitura da palavra, né? Então, não adianta a gente, já para crianças que estão nas séries iniciais, querer fazer com que ela decodifique a palavra. Ela precisa, antes de saber decodificar que B com A é BÁ, L com A LÁ, e forma a palavra BÁ, ela precisa saber o que é BÁ, quais são as possibilidades de interpretação dessa mesma palavra, que tem várias também, né? Então, é justamente isso. O que tem acontecido, ao meu ver, é que os nossos processos de formação de leitores, aí eu me incluo também, enquanto professor, nessa, né? Apesar de estar tentando subverter um pouco essa lógica, os nossos processos, eles não estão acompanhando o mundo que a gente está vivendo agora, né? Esse mundo que tem uma série de tecnologias, que é um mundo que, basicamente, está baseado na imagem, né? É tudo muito rápido, é um mundo muito imagético. Hoje em dia as pessoas já não se comunicam mais tanto com as palavras, né? São os emoticons no celular, são as imagens, os memes, os gifs. Então, claro que a gente também não pode fazer com que essa ideia de leitura dos livros mais clássicos, ela se perca em virtude de um novo mundo que está surgindo de tecnologias. Mas a gente precisa pensar em como a gente consegue atingir um equilíbrio entre essas duas linguagens, né? Eugênia, o que você acha? Eu já tenho um ponto de vista mais de mercado, né? E pelos números que você apresenta, o mercado vai olhar para essa faixa etária jovem com muito otimismo. Acho que desde 2007 encerra a série Harry Potter, por exemplo, que foi um boom, assim, no Brasil e no mundo inteiro. E algumas outras séries vieram a complementar essa venda de livros a jovens leitores, né? Depois seguiu-se Crepúsculos e ainda hoje o editor vai procurar qual essa nova série que esse jovem quer ler. Mas, no Brasil, é certíssimo que a Suzana e o Anderson colocam, é incrível uma separação entre o que é o leitor da sala de aula para o leitor da livraria, né? Então, por que o leitor na escola, ele não pode discutir o que ele está lendo em casa, né? Existe aí um preconceito, eu não sei bem a razão, porque eu acho, bom, qualquer livro, ele já vai ser um aprendizado e sou muito a favor que o mercado de livros cresça e se divida e se multiplique, no caso, em vários gêneros. Não gostaria que existisse um livro para todos os leitores, né? Eu queria que cada leitor tivesse o seu livro em específico preferido. Olha que coisa interessante, vou fazer um parêntese aí rapidinho, segura a tua ideia, porque olha que coisa interessante que ela está falando. O que a internet faz? Ela divide, ela especifica, né? Ela oferece conteúdo de acordo com o seu gosto. Por isso também que tem essa crise da TV a cabo em relação ao on-demand, porque on-demand você escolhe o que você quiser, vê a hora que você quiser, a hora que você puder. Você está me dizendo que seria muito bacana se a gente tivesse uma variedade maior e específica para cada público dentro da produção de livros. Exatamente, frente ao Netflix, é antagônico o movimento que o mercado de livros está vivendo, porque cada vez mais as editoras procuram o mesmo livro. Esse livro que vai alcançar, né, sei lá, 10 milhões de leitores. Esse livro, aí você pensa assim, eu acredito muito, e aí voltando ao que a Suzana falou, de um leitor que é um sujeito leitor, né? Você, a partir das leituras que você tem acesso na sua vida e vai se apaixonando, você vai compondo esse sujeito leitor e talvez autor. Então, você chega a uma livraria, você vai ver, esse livro me interessa, né? Um Sherlock Holmes me interessa ou esse não. E o que a gente vê é assim, vamos ler Crepúsculo aí, todo mundo lê Crepúsculo. Então, eu gostaria de pensar um pouco sobre isso. Não, você está certíssima, hein? Engraçado, eu gravo sempre programas sobre leitura e tenho um braço do programa que é o Histórias que Ensinam, que as pessoas, os convidados, trazem livros e a gente comenta as mensagens dos livros, o que cada, a leitura de cada um a respeito e como, de repente, trabalharia em sala de aula. Então, em cada conversa que eu tenho dessa, a gente vai aprendendo um pouquinho e acho que a pessoa que acompanha o programa vai vendo, ah, isso aqui, você vai encontrando caminhos. Isso que você está falando é genial. Porque, por exemplo, nessa coisa de best-seller, de repente o cara pega, ah, Crepúsculo, para vender para um monte de gente. Mas você ganha num livro e perde nas outras oportunidades. Então, a editora estaria, de repente, vendendo para um público específico, não vendendo tantos livros quanto um Crepúsculo ou o próprio Harry Potter, mas estaria vendendo outros livros. Então, na soma total, no balanço, daria, aumentaria bastante o número de leituras. Sim, que é o mercado americano, né? No mercado americano, você vai ter vários gêneros e tanto que a lista de mais vendidos da Amazon, ela reproduz um pouco isso. Qual o mais vendido, sei lá, em ficção, policial, não sei o quê. O Brasil, ele não sustenta uma lista de mais vendidos assim. Ele vai ter uma lista, no máximo, que vai explorar a ficção e a não ficção. Então, é uma coisa um pouco já previsível a leitura para o brasileiro e não muito sofisticada. E digo sofisticada não numa questão elitizada, não. Sofisticada dessa coisa do que é o eu leitor. Complexa, né? O que dá uma diversidade. Quero te perguntar isso no próximo bloco, Suzana, que a gente está no finalzinho desse bloco, se você acha que os gêneros são pouco explorados, os gêneros literários são pouco explorados. E também vamos falar de um livro que você ajudou a lançar, Eugênia, que contava a história do Brasil de uma forma mais suave, mais simples, sem aquele caráter didático. Foi, inclusive, algo que o Anderson falou que é super importante. Segura aí que a gente volta já já.